A campanha de vacinação contra a gripe termina no próximo dia 26 e para ajudar quem está no grupo prioritário amanhã será realizado o dia D da vacinação. Ângela conta orgulhosa que já garantiu a própria imunização contra a gripe A. Em primeiro lugar porque no clima que a gente está vivendo, o inverno está cada vez mais trazendo muito mais doença e a respiração das pessoas está cada vez mais dificultativa. E eu acho que essa vacina é muito importante para prevenir das doenças principalmente e para evitar muito mais mortalidade. Já garantiu a própria proteção? Com certeza. É que Ângela faz parte do grupo contemplado pela campanha, que inclui grávidas, puérperas, crianças de 6 meses a 4 anos, idosos com mais de 60 anos, indígenas, doentes crônicos, presos e agentes carcerários e professores. Para atender a este público, o Paraná recebeu pouco mais de 3 milhões e 200 mil doses da vacina contra a gripe A e tem a expectativa de aplicar pelo menos 90% delas. Só que até o momento, pouco mais de 1 milhão e 200 mil paranaenses efetivamente procuraram uma unidade básica de saúde para serem imunizados. Acho que é uma questão de informação. As pessoas deveriam se informar melhor, né? Saber o benefício que está perdendo. Ir atrás da vacina? Com certeza. Eu, se eu pudesse, aproveitava todas porque a minha imunidade é mais sempre, né? Para facilitar a vida de quem é contemplado pela campanha, mas ainda não está protegido, neste sábado tem dia D. A coordenadora estadual de epidemiologia explica que em todo o estado, unidades de saúde atenderão entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. A alerta principalmente aos pais para que levem os filhos de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias para serem imunizados. Este é o grupo menos protegido até agora. Então os familiares precisam levar seus filhos à vacinação e entender que isso é uma ação de cuidado, é um fator de proteção. Para que seu filho não tenha uma dificuldade respiratória, possa complicar, inclusive, com complicações bacterianas e precisar de internação e até às vezes de UTI. Então nós estamos fazendo esse apelo aos familiares e pais que vacinem seus filhos. E se esses pais estiverem nesses grupos prioritários, que também se vacinem. Gisele conta que é doente crônica e por isso tem direito à vacina. Vai aproveitar o sábado para, junto da filha, buscar imunização. Facilita bastante, facilita. Realmente, a gente tem que parar um pouquinho para se cuidar. Porque senão a gente não para agora para tomar a vacina e depois a gente vai ficar mais tempo no hospital se tratando. Vai aproveitar o dia D? Tem que aproveitar. Tem que aproveitar ainda mais lá, né, em Curitiba, que lá o tempo é meio estranho. Tem que aproveitar.